Aqui na Brasolim Esportes da Praça Capivari de Campos do Jordão, o Pressômetro prevê estado de alerta para as condições excepcionais de preços baixíssimos. Sugerimos à população que venha correndo aproveitar o fenômeno econômico que provocou super descontos de até 50% exclusivamente nesta loja. Calçados Crocs, Lacoste, Puma, NBA. Confira as condições inacreditáveis no Pressômetro e aproveite. E atenção com os pés grandes. Alerta máximo para os números acima de 42 de qualquer marca. Confira os preços. Aqui a Brasolim irá fazer uma grande reforma. Aproveite toda a linha de vestuário. Polos, camisetas, regatas e abrigos das mais diversas marcas aqui do estoque. E até uniformes e camisas do Timão estão em promoção. Não se esqueça, este fenômeno só está acontecendo aqui, na loja Brasolim Esportes da Praça Capivari de Campos do Jordão. Venha e aproveite a promoção por tempo limitado. O Pressômetro previu, Brasolim Esportes avisou.